O estocástico talvez seja o indicador técnico mais famoso no mundo, mas ao mesmo tempo, muitos traders e investidores que o utilizam no mercado não conhecem muito bem o conceito que envolve a sua teoria e nem mesmo tem conhecimento da amplitude de estratégias de negociações que esse indicador técnico pode lhe dar. Pensando nisso então, hoje eu trago para vocês um vídeo explicando desde os conceitos iniciais e a teoria por trás desse indicador técnico importante, até mesmo a sua prática com estratégias de negociações para o mercado. E para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Orlando e esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E dito isso então, vamos para a vinheta e depois para mais um vídeo de análise técnica postado aqui no canal. Seguinte, a teoria por trás do indicador que foi inventado por George Lane é de que os preços tendem a fechar próximos das máximas ou mínimas das suas sessões durante uma tendência, seja ela de baixa ou de alta. Nesse sentido, o estocástico busca medir os pontos em que os preços de fechamentos tendem a se agrupar e apresentar pontos de reversão, indicando assim possíveis compras ou vendas. O indicador é composto por duas linhas, a porcentagem K e a porcentagem D. A linha de porcentagem D é aquela que proporciona os sinais principais e é, portanto, a mais importante. A propósito, a fórmula de cálculo para essas linhas são exatamente essas duas fórmulas que vocês podem perceber aí na tela. E exatamente o resultado disso é um indicador de momentum que resulta em uma variação dessas linhas entre os níveis de 80 e 20, com então as linhas de porcentagem D e K sendo diferenciadas pelas cores ou pelos formatos. A popularidade desse indicador pode ser explicada pela forma harmoniosa em que ele se movimenta a partir de uma condição de sobrecomprado para uma posição de sobrevendido. E no caso aqui então, quando o preço de um ativo sobe e fica próximo de formações técnicas de topos anteriores, o estocástico então fica mais próximo de 100. Já quando o preço de um ativo desce e fica próximo da formação técnica de fundos anteriores, o estocástico então fica mais próximo do valor de zero. Geralmente, as bandas de sobrecomprado e sobrevendido são traçadas na área de 75% a 85% na parte superior e na área de 15% a 25% na parte inferior. E na prática, para suas operações, o estocástico dá três formas de estratégias importantes. Os cruzamentos entre as linhas, os cruzamentos entre os níveis de sobrecompra e sobrevenda e as divergências técnicas. No primeiro caso, os sinais de compra seriam dados quando a linha de porcentagem K cruzaria para cima da linha de porcentagem D. Já os sinais de vendas seriam dados quando a linha de porcentagem K cruzasse para baixo da linha de porcentagem D. E embora essa seja uma estratégia muito fácil de ser utilizada, ela também é uma estratégia que dá para você muitos sinais falsos. Já na segunda estratégia, os sinais são dados quando essas linhas acabam cruzando os níveis de 80 e também de 20. Dando assim então um nível muito maior de confiança para o sinal quanto a uma possibilidade de mudança na tendência dos preços. E claro pessoal, também é bastante importante destacar para vocês que os verdadeiros sinais de compras ou de vendas são dados quando as duas linhas acabam cruzando essas regiões. E por fim, a terceira estratégia engloba alguns conceitos de momentum bem importantes já estudados aqui no canal. No qual o comportamento de price action em discordância com o indicador sugeriria fraqueza técnica nos preços. Podendo então ser encarado como um aviso de que a tendência pode estar muito próxima de reverter. Além dessas estratégias, o estocástico também depende muito dos períodos de tempos utilizados. Já que essas duas linhas podem ser consideradas médias móveis. E é justamente por isso então que muitos investidores utilizam estocásticos lentos e rápidos. Modificando assim então o seu tempo para buscar sinais de compras e de vendas ainda mais confiáveis. E é claro pessoal, que como qualquer outra ferramenta da análise técnica, a utilização do estocástico será muito mais assertiva se você esperar pela confirmação de outros indicadores técnicos importantes. Como cruzamento de médias móveis, padrões de preços sendo rompidos e também claro, a movimentação de price action do ativo que você estiver analisando. Então como exatamente eu já falei várias vezes aqui no canal, nunca se apegue a apenas um sinal técnico bem importante de um indicador de compra ou de venda. Sempre é recomendável que você tente unir vários fatores da análise técnica para que a sua análise tenha um nível muito maior de segurança e assertividade. E bem pessoal, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo. E até a próxima!